Na tarde do dia 8, os vereadores aprovaram em segunda votação o projeto de resolução do vereador João Vidal, que altera o regimento interno da Câmara em relação às faltas dos vereadores. De acordo com o texto, o parlamentar que não comparecer à sessão e não justificar o motivo sofrerá um desconto no subsídio na razão de 1,20 avos por sessão. Valor que atualmente equivale a R$ 418,19, limitado a um desconto por dia se houver mais de uma sessão na mesma data. Em sua justificativa, o autor afirma que o desconto leva em consideração a média de dia úteis no mês. O valor de referência é o mesmo utilizado pela Câmara Municipal de São Paulo. O projeto depende de promulgação pela presidência da Câmara para entrar em vigência.